Bom dia amigos, hoje eu resolvi compartilhar simplesmente o corte da minha melancia amarela que eu comprei. Confesso que eu nunca vi melancia amarela na minha vida e como eu abri a brechinha aqui, parece programa de televisão, já percebi que realmente é amarela. É um vídeo muito pequeno, não vou plantar nada, olha que maravilha gente, melancia amarela, 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 amarela. Poucas sementes, não sei se é doce, nunca tinha visto uma melancia desse jeito gente, para mim é uma surpresa realmente, é uma novidade, bem amarelinha, poucas sementes, vou até tirar umas sementes e tentar plantar, só que não tem muito espaço aqui em casa, porque a melancia é rasteira, quem sabe num vaso a gente amarra aí alguma cestinha para pegar a melancia. Incrível, olha só aqui dentro dela, muito bonita, não sei se é doce ainda. Então gente, voltei, não resisti e quero compartilhar com vocês o sabor. Vamos lá gente, já? Vamos lá. Bom, muito bom. É suave, é o gostinho de melancia. E é interessante que ela não tem aquele branco da melancia, né? Aqui ao invés daquele branco, ela parte um pouco branca, é um verde clarinho. Muito legal. Valeu mesmo. É isso aí amigos, esse é um vídeo bem pequenino, só para mostrar que existe também a melancia amarela. Eu nunca tinha visto, a primeira vez foi agora. Comprei no supermercado aqui na cidade, aqui no Pará mesmo. É isso, abraços, até o próximo vídeo. E aí